Com certeza. Mas eu fiz o mau juízo da sua pessoa, perante seus amigos que participam na live, eu queria dizer que fiz o mau juízo, sim. Falei, não, esse cara é muito chato. Eu sou o cara sincero, eu falo mesmo, não gostar de mim é dessa maneira que eu sou. Eu também sou assim. Mas só que nos bastidores da internet a gente tem como conhecer as pessoas um pouco mais avançadas. E eu comecei a perceber com outras pessoas que você tem um coração muito grande. Eu comentei com outro amigo que é do seu círculo de amizade, ele vai comentar isso com você, e se ele quiser eu permiti que ele comentasse, né? Falei, puxa, meu amigo, como eu me enganei, cara. Como eu me enganei com essa pessoa. Eu falei para ele, eu estou errado, cara. E eu senti no coração de conversar com ele sobre isso. Falei, puxa vida, nos bastidores a gente percebe que é uma pessoa de um coração enorme. Tanto é que para comprovar o que Deus tinha colocado no meu coração foi a atitude que você teve agora ajudando outras pessoas. Para muitos pode parecer uma coisa, ah, isso daí é pouco. Como você mesmo disse, não importa os valores. Importa as atitudes. Verdade, não importa as atitudes. E muitos preocupados aí, que cresceu o canal, e a gente vê tanta pessoa aí deprimida, às vezes precisa de uma coisa pequena, cara. Então, uma atitude como essa, que vem engrandecer, não só você e a tua casa, que Deus te abençoe grandemente, mas quem está do outro lado aqui também, pegar isso como parâmetro e tentar ajudar as pessoas de alguma forma, não precisa de muito. Às vezes é boa vontade mesmo. Então, que Deus abençoe a tua vida, parabéns aí, por essa atitude que é nobre, você tem um coração nobre. É difícil encontrar isso hoje em dia na internet, ainda mais nesse meio que a gente vive aqui. A gente até fala que não tem muitas vezes rivalidade. Muitas de nós não temos mesmo, mas tem muita gente que tem. Se você começar a crescer, meu querido... Só que é o seguinte, as pessoas não se esquecem que a pessoa que tem Deus no coração... Não estou falando de religião, tá? Não sou apegado a essas coisas. Religião, tá? São atitudes como essa, e quando a gente começa a crescer, cara, você vai encontrar inimigos de alguma forma, você já comentou na live, haters... Todos nós já passamos por isso. Eu estou no YouTube há muito tempo, em redes sociais há muito tempo. A gente vai conversar sobre isso em outro momento também. E as possibilidades que as redes sociais podem trazer para a gente, de uma forma totalmente diferente. Esse canal Zero Tube, a gente está começando agora, mas tem novidades por aí. A gente vai entrar em uma proposta. Talvez você entre nessa jogada, se você quiser também. Dá uma oportunidade para as pessoas verem que essa é uma forma de negócio, sim. Não é que ninguém vai ficar rico, vai ficar milionário, mas que possa ser uma rendinha essa todo mês, de alguma maneira, antes de ser monetizado, né? Isso. Mas rede social é isso, cara. Então, que Deus abençoe a tua vida grandemente. Parabéns pela atitude nobre, mais uma vez. Coração gigante. Obrigado. E me perdoe pelo mal de risco que eu fiz da tua pessoa. Eu subi aqui para falar isso mesmo. Meu canal é o Zero Tube, e eu acho que a gente tem que, quando erra, a gente tem que admitir. Ronaldo, você vai ser uma pessoa incrível. E tem todo o meu respeito a partir de hoje. Como amigo, se assim você quiser também. Obrigado. Ô, Ronaldo, antes de você partir... Você é uma pessoa gente boa demais. Pera aí, Kine, pera aí. Preste bem atenção, cara. Não é a primeira vez que eu ajudo. Eu ajudei várias pessoas. Inclusive, uma delas, duas delas, veio a falecer, infelizmente, logo após a colaboração que eu tive com essas pessoas. Uma delas foi a Del Silva. Não sei se você chegou a conhecer. Não. Que era uma menina que vivia em uma cama desde 1986. Tanto que o nome do canal dela era Meu Mundo Através de Janela. Sim. Teve também a Alice, o blog da Alice, o blog da Alice, que era uma menininha de 12 anos de idade que tinha câncer. E eu fiz a campanha para conseguir inscritos para ela para poder fazer a primeira live pelo celular do hospital. Só que logo em seguida, quando a gente conseguiu os mil inscritos, ela teve uma recaída muito forte, voltou para o hospital e aí já não deu mais para fazer a live dela. Essas pessoas eu ajudei e ajudei de coração. E eu sempre estou ajudando as pessoas. Sempre. Eu tinha parado mais porque eu tive uma decepção em uma dessas ajudas que foi uma pessoa que eu ajudei e de repente essa pessoa nem um obrigado deu para ninguém das pessoas que ajudou. Ninguém. O nosso amigo que está aí também, o Patrick, ele tem um caso parecido, não é, Patrick? E eu tenho certeza, cara, que nós vamos ser, porque nós vamos ser grandes amigos pelo seguinte, meu melhor amigo aqui em Salvador, aqui na Bahia, eu quando olhava para a cara dele, eu achava que ele era nojento e ele me achava mais nojento ainda. E hoje nós somos dois irmãos. É isso, é isso. A vida é isso mesmo. Às vezes a gente, o ser humano tem essa coisa, né, de primeiro impacto, primeiras impressões e a gente erra, pô. Tem que admitir, eu errei, pô. Falei, pô, puta cara legal do caramba. E eu falei, pô, ele me deu a oportunidade hoje, eu falei, eu não vou entrar, né? De fato, é o aniversário do meu filho hoje, o Arthur completou 13 anos, né? Mas eu senti um peso no meu coração, eu falei, não, cara, sobe lá, dá um oi para ele e fala o que você tem que falar. Está pesando aqui, a melhor pessoa para receber é ele mesmo. Então está aí, cara. Eu te achava um cara chato mesmo, eu falei, não. Mas a gente vai vendo a vida da pessoa e ver que você realmente é uma grande pessoa, e Deus te abençoe grandemente. Tamo junto na jornada. O que precisar de mim a partir de hoje, dá um salve aí, tamo junto, viu? Vice-versa. Precisando do Wilson Sampaio, pode chegar junto. Nós somos dois cabeça branca. Eu tô com 60, viu? Eu tô com 50, hein? Sabe, Ronaldo? Nós somos taxados ali, de língua preta, algum comentário que a gente faz, esses canais ali, mas é para o crescimento de todos, né? A interpretação, eu tô escutando um eco no fundo ainda, mas tudo bem, eu vou conseguir. E também o Kini Cut, também boa noite, um abraço a você que também está transmitindo com nós aqui ao vivo, nesse momento. A gente é mal interpretado, na verdade, Ronaldo. Eu vou ficando por aqui, quem caiu do céu, se inscreve no canal, marco o sininho de notificações e eu fico me despedindo, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. E fui!